Não é até por causa da legislação. Na Fundação Casa, o menor, o interno, como ele chama, preso interno, ele tem uma série de regalias que o preso normal não tem. E um dia, se vocês tiverem oportunidade, chama discretamente um rapaz que trabalha na Fundação Casa, na segurança, um rapaz que trabalha na segurança, pergunta como é a vida de lá dentro. Eles são ameaçados constantemente, eles são afrontados constantemente. Por quê? Porque o menor sabe que ele não pode, o policial lá, o EVP, não pode tomar título contra eles. Porque se eles forem reclamar para o diretor que fulano apontou o dedo para ele, o cara vai ser punido.